Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Artes Ira Fazendo Artes, e essa belezura aqui, nós estamos trazendo pra vocês aqui no canal, como que nós podemos estar dando uma, fazer diferente, né, um pouquinho as tiaras de pérolas, com esses detalhes aqui no meio. Nós vamos estar fazendo esse aqui no vídeo, eu espero que vocês gostem, é muito simples, muito fácil, aqui embaixo na descrição já deixei o contato da Chuchu Belas Fitas e Artes, que ela vende a tiara, né, a tiara vende alguns tamanhos de pérolas, e eu aguardo aquele like de vocês, como sempre, aquele apoio que vocês sempre nos dão aí, pra nos motivar a fazer sempre lá vídeos aqui pro canal. Obrigada a todos, segue o nosso tutorial, na verdade, não é nem tanto tutorial, mas, vamos lá, segue aqui. Bem, essa tiara aqui não tem mistério nenhum fazer ela, né, fazê-la. Vai precisar aqui da tiara de arame, né, que ela é bem fininha, ela já vende assim, tá? Janete, Chuchu Belas Fitas e Artes tem dessa tiara. Pernas, eu vou estar usando três tamanhos de pérolas, que é os três tamanhos que eu tenho aqui, essa maior aqui é a 12, não, essa maior é a 14, eu tenho a de 8 e a de 6. Eu não tenho a 10 e a 12, senão eu teria feito com elas, porque ficaria bem legal, e vocês notariam bem, assim, o degradê. Mas, a gente tem o que a gente, né, a gente trabalha com o que a gente tem em casa. Então, eu já deixei separadinho aqui, antes você precisa fazer o seu teste pra saber quantas pérolas você vai precisar. Então, eu coloquei todas as pérolas primeiro aqui no meu, na minha tiara, pra mim saber a quantidade, né, e eu já deixei aqui separadinho. A gente pode estar colocando, eu vou começar aqui, com essas pérolas aqui, a número 6, porque aí depois eu vou colocando do outro lado, pra fazer o efeito degradê. Opa, vamos colocando. Aqui, na verdade, eu já coloquei as de número 6 e as de número 8, tá? Eu coloquei aqui o bico de pata, só pra prender o meio, aqui o finalzinho, pras pérolas não ficarem soltando. Aí, agora, eu posso colocar o bico de pata do lado de cá também, porque as pérolas não vão, não vai cair do outro lado, né? Aqui, agora, a gente vai começar, ó. Vou colocar aqui a minha, a minha pérola gota, tá, ó? E eu vou colocar um pouquinho de, deixa eu tirar aqui, que ele endureceu aqui a ponta, da cola, tá? Você pode usar, como eu te falei anteriormente, a cola E6000, a T6000, a B7000, tá, ó? Deixa eu passar aqui na minha, na minha tiara. Essa parte aqui tá grossa. Pera aí, que eu vou só tirar aqui, porque ela saiu... Deixa eu tirar essa parte grossa da cola, que às vezes dá disso, né? Pronto. Agora. Passei aqui. Agora, eu venho e coloco a minha... Passar mais uma gotinha só aqui na ponta, tá? Ó. Aí, eu vou colocando as minhas tiara, e de vez em quando eu vou colocando um pouco... Oi, já tinha colocado aqui a minha pérola, minha gota, gente. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui e colocar a que eu já tinha colocado, olha. Nem percebi. Deixa eu abaixar ela. Pronto. Depois, ela vai secar e ela não vai sair, não vai descer, tá? Aí, de vez em quando eu vou colocando um pouquinho de cola também aqui, tá? Pra que as pérolas não... Não fiquem deslizando, né, ó. Um pouquinho. Agora, eu vou descer. Tá vendo, ó? Tendo cuidado aqui. Tiro aqui, passar uma gotinha. Ó, tá vendo? Outra gotinha aqui. Essa cola não mancha a pérola não, tá? Ó, agora a gente já tá formando. Agora, nós estamos trabalhando com a de número oito. Coloco aqui. A cada duas ou três, eu passo uma gotinha de cola. Tá vendo? Ó. Pronto. Feito isso, agora a gente vai trabalhar com as pérolas de número doze, quatorze. Tá? Ó. A gente coloca as pérolas de número quatorze, só que eu vou colocar entre elas esse entremeio aqui, ó. Tá? Ó. Coloco a pérola. O entremeio. Como eu disse pra vocês, eu já fiz antes a contagem da quantidade de pérolas que eu vou precisar, tá? Porque, de repente, você vai querer usar a mesma quantidade que a minha, mas pode ser que a sua tiara de ferrinho, né? Ela dá uma diferença aí de alguns milímetros, né? Ou talvez até um centímetro de circunferência e não vai dar a quantidade que eu também utilizei aqui. Então, cada um tem que fazer o seu teste. Primeiro, você coloca tudo na tiara e vai ali, né, ajeitando pra saber a quantidade, tá? Pronto. Eu já vou aproveitar e colocar também as de número oito. Porque aí, depois, eu deixo no final só as de número seis. Lembrando que o mesmo que você colocar de um lado, você também tem que colocar do outro lado, tá certo? Vamos aqui. Aí, aqui, eu vou colocar também um bico de pato, tá? Pra as tiaras, pras pérolas não descerem. Agora, eu venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. A cada, né, vou passar uma gotinha. Da cola. É só uma meladinha, tá? Aí, a gente vai fazendo até terminar aqui. Tá aqui, agora, por final, a gente vai colocar as de número seis. Você pode estar fazendo de todas as cores aí, né? Tem várias pérolas, né, coloridas, lindas. Tem umas irisadas também, que são lindas. Só não sei se elas têm de todos os tamanhos grandões, assim. Número doze, número quatorze, eu não sei. Mas a gente sabe que pérolas, né, tem até o número, acho que também tem de vinte milímetros. Aquela é bem gigante. Vou mostrar pra vocês aqui um trabalho com umas pérolas, umas únicas que eu tinha aqui. E que deu pra mim fazer um trabalho com ela. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ir terminando aqui. Tá aqui, ó, coloquei. Deixa eu colocar só aqui na pontinha. Porque eu também vou precisar de colocar uma gotinha de cola. Aqui, né? Pronto. Agora, por fim, a gente vai colocar a gota. Cadê? Foi para o outro lado. Tá aqui, gente, ó. Então, olha, o trabalho ficou assim depois de pronto. Nós utilizamos, então, esse aqui. O lado de cá, a número oito, a gente precisou de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O lado de cá também seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A número seis, nós precisamos de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E também treze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá? Então, aqui, espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o nosso trabalho. Como eu falei pra vocês que eu ia mostrar, eu achei essas pérolas aqui desse tamanho. Tanto é que eu comprei somente, né, a unidade, porque foi onde eu achei aqui. Não foi barato essas pérolas, porque aqui onde eu moro é caro esse tipo de coisa. Mas eu comprei só esses aqui pra vocês verem, olha. Então, ficou uma bem grande. Tá vendo? E eu fiquei apaixonada. Mas eu quis trazer pra vocês aqui também. Aí, que vocês podem fazer com a pérola de vinte. Aí, você vai diminuindo, né? Você pode fazer com a de dezoito. Aí, você vai diminuindo. Ou pode fazer com a de vinte. Pode fazer com a de dezesseis. E com a de quatorze. Tá bom? Conforme vocês gostam aí. Conforme vocês queiram. Também. Então, esse foi o nosso passo a passo. Mas, não foi nem tanto um passo a passo, né? Só foi aqui uma forma de vocês estarem também fazendo. Até mais! E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL